Lembra o clipe da campanha dos desaparecidos que eles fizeram? Agora parece que é esse clipe que foi lançado completo. Vocês tem aí pra mostrar um pedaço? E nem nos meus melhores sonhos eu fui tão feliz Eu sei foi Deus quem me ouviu e te mandou pra mim Tá aí gente, pelo jeito ele é muito bonito aqui no... E começa a busca dos pais pelas meninas E realmente essa música, isso faz parte de uma campanha em favor dos desaparecidos Pra que se melhore aí todas as condições de se localizar essas pessoas Que alguma notícia apareça, enfim Esse clipe dessa música que mexe de verdade com o coração de todo mundo E logo vai estar aí disparado não só nas redes sociais como na televisão também Vocês vão ver bastante essa música, esse cantor E aí